Olá, muito boa noite, boa noite também a todos que nos assistem. A semana começou com esse céu carregado nas áreas mais ao norte do país, também em áreas do nordeste como Maranhão, Piauí, Ceará, até mesmo interior de Pernambuco e tem também uma frente fria na altura da costa da Bahia que chegou a provocar mais de 200 milímetros de chuva na região do Recôncavo Baiano. E amanhã, a terça-feira, vai ser assim também. Um dia com chuva nas áreas mais ao norte do país, ainda tem água para cair e de forma persistente desde o Recôncavo Baiano, passando por Sergipe e Alagoas e em contrapartida no centro e sul do Brasil a expectativa é de uma terça de tempo firme. No máximo, uma chuva fraca entre o nordeste do Rio Grande do Sul e leste de Santa Catarina por causa dos ventos úmidos que sopram do mar e justamente em áreas onde tem uma boa umidade no solo. Também tem bons índices de umidade nas áreas mais ao norte do Brasil. Agora, quando a gente olha para a porção mais central do país, em muitas áreas já está faltando umidade e vai faltar ainda mais. Porque nesses próximos dias, volta a chover na região sul, a partir da quinta-feira, com mais de 30 milímetros entre o noroeste do Rio Grande do Sul e o sudoeste do Paraná. Uma chuva sem dúvida muito bem-vinda para o milho segunda safra do Paraná. Tem previsão para bastante chuva no extremo norte do país, acima até de 100 milímetros de chuva entre o Pará, Amazonas, Roraima, Amapá. E enquanto isso, o centro do Brasil vai seguir com o tempo seco e esse período agora de tempo firme, sem dúvida, vai diminuir a umidade do solo. Deve diminuir de maneira bem significativa desde o norte do Paraná até as áreas mais ao sul do Tocantins, pegando o interior da Bahia, grande parte do sudeste e do centro-oeste também. E essa falta de umidade, essa diminuição da umidade no solo vai afetar não só as lavouras de milho segunda safra, que estão agora em fase de desenvolvimento vegetativo, floração também, são fases que requer água, mas como também as principais áreas de pastagens do Brasil. Aliás, as pastagens já estão sentindo falta de umidade e por enquanto não tem previsão de chuva. A umidade vai diminuir ainda mais e vai seguir assim praticamente até o final do mês de abril e vai afetar o estado de Mato Grosso do Sul, as áreas principais de pastagens, o estado de Goiás, Mato Grosso, interior de São Paulo, Minas Gerais. Justamente as principais áreas de pastagens do Brasil vão sentir falta de umidade e por enquanto não tem previsão de chuva. Olha o mapa da semana que vem, tem chuva para a faixa norte, tem chuva de novo na região sul, mas entre Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, grande parte do sudeste e também interior da Bahia vão seguir com o tempo seco. Em muitas destas regiões só tem previsão de chuva lá para meados de maio, mesmo assim serão episódios pontuais de chuva e com curta duração.